Ainda não conseguimos encontrar a fonte do sinal misterioso que estamos recebendo desde 2018. Nós o recebemos a cada 22 minutos, e nada pode explicar isso. Alguns cientistas até acreditam que ele pode estar vindo de outra civilização que ainda não conhecemos. Esse estranho sinal de rádio não foi encontrado por um cientista em uma missão. Na verdade, ele foi descoberto por um estudante universitário que estava apenas fazendo um projeto regular para a escola. Tyrone O'Doherty, um estudante de graduação da Curtin University na Austrália, estava analisando dados antigos do céu do hemisfério sul. Ele estava procurando por sinais de rádio estranhos e intermitentes. Finalmente, ele se deparou com um de 18 anos que parecia disparar um das de rádio em direção à Terra como um feixe de farol. Animado com a descoberta, Tyrone a compartilhou com sua mentora, a rádio astrônoma Natasha Hurley-Walker. Ela se dedicou a pesquisar esse sinal na esperança de uma descoberta. Mas apesar de verificar diferentes dados de frequência, eles chegaram a um beco sem saída. Mas então, Natasha percebeu um padrão. O sinal se repetia a cada 18 minutos. Isso era demais! Mas quando eles estavam se preparando para estudá-lo melhor, puff! O sinal desapareceu depois de apenas três meses, deixando-o sem nada. Sem desistir, Natasha e sua equipe examinaram os céus novamente, desesperados por uma pista. Meses se passaram, mas nada apareceu. Eles estavam prontos para desistir e, de repente, um novo sinal apareceu. Ele ficou piscando por cinco minutos, depois desapareceu. E voltou exatamente 22 minutos depois. A principal dúvida era se esse sinal estava relacionado a um sinal de 18 minutos. Para descobrir isso, Natasha voltou aos dados de rádio antigos daquela área. À medida que se aprofundavam, perceberam que sim. E esses sinais não são nada novos. Eles estão sendo enviados para a Terra há 35 anos. Em 1888, telescópios indianos e americanos os captaram, mas eles foram enterrados sob toneladas de outros dados. Essa foi uma ótima notícia para os exploradores espaciais, pois significava que agora eles poderiam calcular a distância desse objeto misterioso. Depois de fazer as contas, eles descobriram que ele estava incrivelmente longe, mesmo em uma escala espacial, a 15 mil anos-luz da Terra. Agora, a única coisa que faltava descobrir era o que exatamente era esse objeto. Walker e sua equipe começaram a compará-lo com todos os objetos emissores de rádio conhecidos. No entanto, sua origem continua sendo um mistério. Os sinais ainda aparecem a cada 22 minutos nas telas da NASA, sempre terminando com uma frustrante mensagem de correspondência não encontrada. Os cientistas o chamaram de J183910. Alguns acham que o sinal pode vir de alguns seres extraterrestres. Talvez seja o sinal que o série, a busca por inteligência extraterrestre, esteja esperando. Esse projeto vem trabalhando há mais de 50 anos, tentando encontrar qualquer evidência de vida além da Terra. Eles também escaneiam o céu em busca de ondas de rádio, pulsos de laser e outros sinais misteriosos. Portanto, talvez seja uma maneira de os extraterrestres comunicarem sua localização. Embora essa ideia possa parecer empolgante, precisamos ter cuidado ao tirar conclusões precipitadas. Primeiro, não temos provas sólidas para isso. Antes de qualquer evidência concreta, trata-se apenas de especulação. Além disso, há outras explicações mais plausíveis. O mais provável é que seja proveniente de um fenômeno natural. E há algumas teorias para isso. A primeira é a teoria do pulsar. Imagine uma estrela enorme no espaço, muito maior do que o nosso Sol. Às vezes, essas grandes estrelas terminam suas jornadas de vida em um evento espetacular chamado supernova. Quando isso acontece, o núcleo da estrela entra em colapso, tornando-se supercompacto, como se você estivesse espremendo todo o material da estrela em um espaço minúsculo. Esse núcleo minúsculo e superdenso é chamado de estrela de nêutrons. Algumas dessas estrelas de nêutrons são muito especiais. Nós as chamamos de pulsares. Elas receberam esse nome porque parecem pulsar com energia, como um farol espacial. Esses pulsares têm campos magnéticos incrivelmente fortes, muito mais fortes do que os encontrados na Terra. Eles são como enormes ímãs no espaço. Por causa disso, eles disparam feixes de energia. Eles também estão girando muito rápido, de modo que esses feixes de energia parecem pulsar e se desligar à medida que giram. O estranho sinal que detectamos parece ter semelhanças com pulsares. Mas não é bem assim. Os pulsares geralmente têm uma vida útil previsível e desaceleram com o tempo, acabando por interromper seus sinais de rádio. Em contraste, nosso sinal misterioso é bastante persistente e está piscando além do que é esperado para pulsares. Bem, talvez não seja um pulsar típico. Ou não seja um pulsar de fato. Há também uma teoria magnetar. Um magnetar é outro tipo de estrela de nêutrons. Elas são como versões superalimentadas dos pulsares, com campos magnéticos ainda mais fortes e períodos de pulsação um pouco mais longos. Talvez seja essa a causa da intensa persistência do nosso sinal. Entretanto, quando plotamos os dados, percebemos que o sinal também não correspondia às vibrações do magnetar. Os magnetares não apenas emitem ondas de rádio, mas também poderosos raios-x, pois são muito energéticos. Mas o sinal que recebemos estava emitindo apenas ondas de rádio. Portanto, concluímos que não se trata de um pulsar nem de um magnetar. O comportamento do sinal é muito estranho e sugere uma fonte não natural. Isso significa que pode haver algo no universo que os cientistas ainda não exploraram completamente. E há um objeto espacial sobre o qual não sabemos muito. A teoria final é o chamado pulsar-anão. Um pulsar-anão é como uma estrela que pisca com flechas de luz, semelhante aos pulsares, mas leva mais tempo para cada piscar. Normalmente, as anãs brancas são os restos de estrelas menores. Elas não piscam porque seu campo magnético não é tão forte quanto o dos pulsares. Mas quando uma anã branca se torna bastante robusta, quase a massa do nosso Sol, ela fica super densa e começa a pulsar com um forte campo magnético, exatamente como os pulsares. Elas têm uma peculiaridade interessante. As anãs brancas são feitas de elétrons e não de nêutrons como os pulsares. Quando esses elétrons carregados começam a dançar com o campo magnético, eles emitem flashes de luz periódicos que ocorrem a cada 100 ou 1000 segundos. Como você se lembra, nosso sinal tem um período de 22 minutos, 1320 segundos. Um pouco mais longo do que os pulsares de anãs brancas comuns, mas está muito mais próximo da verdade. Até agora, essa parece ser a explicação mais plausível. Mas mesmo essa teoria ainda não está totalmente confirmada. Isso apenas mostra o quanto há no universo que ainda estamos descobrindo. Por exemplo, Fast Radio Bursts, outro tipo misterioso de sinal que estamos detectando. São como explosões rápidas e intensas de energia na forma de ondas de rádio. Elas têm uma tonelada de energia. As FRBs são tão poderosas que às vezes podem ser mais brilhantes do que galáxias inteiras. Imagine só, elas liberam tanta energia em poucos milissegundos quanto o nosso Sol libera em três dias inteiros. Essas explosões ocorrem em todo o céu com frequências enormes, embora algumas tenham sido detectadas com frequências mais baixas. Todos os dias detectamos cerca de 10 mil FRBs aleatórias no céu. Algumas delas se repetem, mas a maioria acontece uma vez e desaparece para sempre. Infelizmente, a maioria delas dura apenas uma fração de segundo e, quando sua energia chega até nós, é mil vezes mais fraca do que o sinal de um telefone celular vindo da Lua. É por isso que, apesar de seu brilho, ainda há muito que não entendemos sobre esse assunto. Ainda estamos tentando descobrir o que causa essas FRBs. Elas podem ser provenientes de diferentes fontes, como os já mencionados magnetares, estrelas em colisão ou até mesmo galáxias em fusão ou anas brancas. À medida que essas explosões viajam pelo espaço, elas captam informações sobre os ambientes cósmicos pelos quais passam, como nuvens de gás interestelares. No entanto, é muito improvável que as FRBs sejam mensagens de seres extraterrestres. Não apenas porque há milhares delas todos os dias em todo o céu, mas também porque sabemos que as fontes dessas explosões devem ser incrivelmente energéticas. Para isso, nossos vizinhos teriam que ter equipamentos mais fortes do que galáxias inteiras. Mas o ponto principal é que, embora todos esses sinais sejam fascinantes, ainda há muito o que aprender sobre eles. A Voyager 1 está viajando pelo espaço interestelar há mais de 45 anos e já tem uma longa barba grisalha. Só que não. De repente, ela começou a enviar sinais estranhos para a Terra. Ainda mais bizarro é que não há sinais de que a sonda tenha quebrado ou algo assim. Cientistas da NASA estão tentando desesperadamente encontrar o motivo. Então, o que aconteceu exatamente? Primeiramente, deixe-me falar um pouco mais sobre a Voyager 1 e sua longa jornada. Essa é uma sonda espacial norte-americana. A NASA a enviou para o espaço em 5 de setembro de 1977. O objetivo da Voyager era explorar os planetas externos do nosso sistema solar, ou seja, Júpiter e Saturno. Inicialmente, os cientistas assumiram que a missão levaria cerca de 5 anos. Que piada! A sonda superou todas as expectativas. Não só cumpriu sua missão, mas ainda está funcionando, por muito mais tempo do que o esperado. A Voyager 1 viaja pelo espaço há mais de 45 anos. É difícil subestimar o que a Voyager 1 fez pela ciência. Em primeiro lugar, enviou com sucesso muitas fotos de Júpiter e Saturno para a Terra. Por sinal, você pode até conferir essas fotos. Todas elas estão publicadas no site da NASA. Graças a Voyager, também descobrimos várias luas novas de Júpiter e um sistema anteriormente desconhecido de seus anéis. Aprendemos que a famosa mancha vermelha de Júpiter é, na verdade, uma tempestade gigantesca e super rápida. E após deixar a órbita de Netuno para trás, a sonda também enviou muitos dados importantes sobre plasma interestelar. E então, a Voyager 1 provou com sucesso aos cientistas o quão útil ela era. Depois disso, se dirigiu alegremente para o seu próximo objetivo, o cinturão de Kuiper e a heliosfera. O cinturão de Kuiper é um anel de corpos gelados que se estende de Netuno até uma distância de aproximadamente 50 unidades astronômicas do Sol. É meio parecido com um cinturão de asteroides, mas cerca de 20 vezes mais largo e 100 vezes mais pesado. E a heliosfera é uma área ao redor do Sol onde a pressão do vento solar é equilibrada com a pressão do gás interestelar. Sim, eu sei, parece uma coisa científica difícil. Apenas tenha em mente que esses dados realmente nos ajudam a entender o universo como um todo. Então, essa é a última tarefa da Voyager, nos contar mais sobre o espaço interestelar. A sonda já nos enviou mais de 60 imagens para um mosaico do sistema solar a uma distância de mais de 6,4 bilhões de quilômetros da Terra. Os cientistas usaram essas imagens para montar uma única imagem colorida. A foto foi chamada de Pale Blue Dot, e você provavelmente já adivinhou o que é esse ponto, ou dot. Sim, é assim que nossa Terra se parece através dos olhos da Voyager. Essa foto mostra claramente o quão pequenos realmente somos. Mas a Voyager também tem outra missão ainda mais importante. Contar a outras civilizações sobre nós, humanos. Você deve ter ouvido falar sobre a famosa Voyager Golden Records, ou discos de ouro da Voyager. Foram criados muitos arquivos de áudio e vídeo e adicionados a esses registros. Existem algumas sessões. A primeira contém Olá em 55 idiomas, incluindo antigos e extintos. Quase 80% das gravações são peças musicais diferentes. Música clássica, como Bach, Beethoven, Mozart e Stravinsky. Música folclórica de diferentes países e eras. E um pouco de blues, como músicas famosas de Louis Armstrong e Chuck Berry. Os 20% restantes das gravações contém diferentes vozes humanas, sons da natureza e animais, assim como 116 imagens codificadas como sinais de áudio. Há também gravações de discursos de Kurt Wallham, ex-secretário da ONU, e Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, com mensagens amigáveis. Além das gravações, os cientistas também incluíram uma agulha para tocá-las. Não se preocupe, eles também deixaram um desenho simples que mostrava como usar todas essas coisas e como traduzir os sons em imagens. Eles adicionaram as coordenadas da Terra, que criaram usando um mapa pulsar. Ele mostra a posição do Sol na Via Láctea. As gravações foram colocadas em uma caixa de alumínio coberta com ouro para protegê-las contra a radiação e a poeira cósmica. Carregando essas gravações, a Voyager 1 partiu em sua longa jornada. E já percorreu uma bela distância, eu diria. No momento, ela está a 154 unidades astronômicas de distância de nós. Isso é cerca de 23,3 bilhões de quilômetros. Isso a torna o objeto feito pelo homem mais distante. Inicialmente, esse título pertencia à missão Pioneer 10, mas a Voyager a ultrapassou em 1998. Que pechincha para a NASA! Já passou e muito da sua data de validade. A Voyager 1 é realmente tão incrível que até ultrapassou sua irmã gêmea, a Voyager 2, que por sinal havia sido enviada para o espaço duas semanas antes. A Voyager 1 se move a uma velocidade de 17 quilômetros por segundo. Isso é 56 mil quilômetros por hora. Mesmo o carro esportivo mais rápido do mundo viaja a uma velocidade de apenas 490 quilômetros por hora. Então, é difícil imaginar a velocidade da Voyager. De qualquer forma, no momento, a sonda está indo para as fronteiras da nuvem de Oort. Esse é o nome de uma camada hipotética de objetos gelados ao redor do Sistema Solar. Os astrônomos ainda não confirmaram sua existência, mas têm quase certeza de que está lá. Afinal, até mesmo os buracos negros eram apenas uma teoria até pouco tempo atrás. Infelizmente, a Voyager 1 não retornará ao Sistema Solar. Ela manterá contato com a Terra pelo menos até 2025. Mas, eventualmente, perderemos a conexão com ela, para sempre. Em 300 anos, chegará às fronteiras da nuvem de Oort. E em 30 mil anos, não estarei por perto então. Finalmente deixará o Sistema Solar. E se nada acontecer com ela ao longo do caminho, em mais 10 mil anos, a sonda se aproximará da estrela anã vermelha Gliese 445, na constelação da Girafa. No futuro, ela provavelmente continuará vagando pela Via Láctea. E agora, vamos finalmente discutir a parte dos sinais misteriosos. E então, o que aconteceu? Bom, uma coisa bastante incomum. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, que monitora e controla ambas as Voyagers, relatou esse problema em maio de 2022. Nossa nave espacial veterana, de repente, começou a enviar dados estranhos para a Terra. Toda a situação intriga até mesmo engenheiros da NASA. Aposto que você está pensando. Ah, vamos lá. Ela provavelmente acabou de quebrar ou algo assim. Mas a verdade é que a Voyager 1 está completamente bem. Ela funciona como de costume. Recebe e executa comandos da Terra. E coleta e envia dados científicos. Mas as leituras do AACS, sigla do inglês para Subsistema de Controle de Atitude e Articulação, não mostram mais o que realmente está acontecendo com a Voyager. Esse sistema suporta a orientação da sonda no espaço e ajuda a manter contato com a Terra. Então, basicamente, os sinais significam que a orientação da sonda no espaço está confusa. Mas os cientistas afirmam que esse não é o caso. Eles sabem que a ponte do sinal da antena permanece na mesma posição em relação à Terra, como planejado. O problema não desencadeou nenhum dos sistemas integrados de proteção contra falhas. A sonda nem entrou no modo de segurança. E então, o que está acontecendo? Suzanne Dodd, chefe do projeto, diz que o problema não é realmente tão inesperado. Afinal, a Voyager 1 já tem 45 anos. A especialista admite que o que está acontecendo com a sonda continua sendo um mistério para eles. Não se sabe exatamente de onde vêm os dados incorretos. E não está claro como isso afetará a operação da Voyager. Ela acrescenta, no entanto, que não é tão surpreendente, considerando que a sonda está no espaço interestelar. Há um nível muito alto de radiação lá. Nenhuma nave espacial chegou a esse ponto antes. Cientistas da NASA dizem que continuarão monitorando de perto os dados provenientes da Voyager 1 até descobrirem o problema. Se o encontrarem, a equipe de gerenciamento tentará consertá-lo. Caso contrário, a equipe terá que se adaptar às novas condições. No entanto, pode não ser suficiente apenas entender o problema. Leva até 20 horas e 33 minutos para receber o sinal da Voyager. E leva a mesma quantidade de tempo para responder a ele. Bem, pelo menos a segunda nave espacial, a Voyager 2, está completamente bem. Mesmo que também esteja atualmente no espaço interestelar, a uma distância de 19,3 bilhões de quilômetros da Terra. De qualquer forma, só podemos esperar por notícias e desejar que o problema seja resolvido. Na verdade, eu me pergunto quanto tempo a Voyager 1 pode durar. Será capaz de voar para as fronteiras da nuvem de Hort em 300 anos? O que você acha? Eu gostaria de saber sua opinião nos comentários. Milhares de naves espaciais estranhas entram sorrateiramente no espaço aéreo terrestre. Elas descem ao nosso planeta e voam pelas cidades, causando enorme caos. De repente, a porta da maior nave se abre e uma estranha criatura sai. Ela tenta copiar nossa linguagem e diz que eles vieram de uma estrela distante, a próxima Centauri. Algo assim pode acontecer, porque os cientistas recentemente captaram um estranho sinal de rádio dessa estrela. A próxima Centauri é a estrela mais próxima do nosso sistema solar. Fica a apenas 4,2 anos-luz de distância. Isso significa que um feixe de luz que se origina nessa estrela chega à Terra em 4,2 anos. Isso é também 270 mil vezes a distância da Terra ao Sol. A própria estrela próxima Centauri é muito pálida para vermos a olho nu no céu noturno. Mas seu sistema esconde um pequeno segredo. Vamos voar para lá e dar uma olhada mais de perto. Então, aqui está essa anã vermelha. É 7 vezes menor que o Sol e 8 vezes mais leve. A próxima Centauri é 1,5 vezes maior que Júpiter e quase 150 vezes mais pesada. Mas o que estamos procurando está um pouco mais longe. Este é o próximo Centauri B, um planeta semelhante à Terra. É apenas 10% maior que a Terra e está na zona habitável da estrela. É a distância perfeita, não muito longe e nem muito perto dela. Então, a temperatura também não é muito alta e nem muito baixa lá. A água, se existir naquele planeta, pode estar em estado líquido. E assim a vida pode sobreviver e evoluir lá. Talvez tenha se desenvolvido o suficiente para nos enviar o sinal que recebemos. Um sinal de rádio é basicamente ondas. Elas têm uma certa frequência e comprimento. E sempre podemos discernir um sinal artificial de um gerado naturalmente. O sinal que captamos do próximo Centauri B tinha uma frequência de 982 MHz. O rádio comum que ouvimos na cozinha ou no carro capta sinais em torno de 100 MHz. É por isso que os cientistas concluíram que o sinal foi criado artificialmente. Esse tipo de sinal pode ser uma forma de comunicação entre os mundos desenvolvidos. Se essa é realmente uma mensagem de uma civilização do espaço sideral, devemos ser capazes de decodificá-la. Para isso, qualquer civilização deve usar o método mais simples de criptografia. Por exemplo, a Terra já enviou um sinal de rádio para o espaço. Foi a mensagem de Arecibo. Essa mensagem consiste em 1.679 dígitos. É um retângulo de 23 por 73 quadrados que tem informações sobre nossa civilização codificadas usando um código binário. Na parte superior do retângulo, há um sistema de números que usamos. Eles estão marcados em branco. Essa coisa roxa é a chave para ler a parte seguinte da mensagem. Os números atômicos dos elementos como hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo estão codificados nessa chave. Estes são os elementos-chave que podem começar a vida. Se aqueles que receberem esse sinal puderem entender os números e a chave, poderão ler a próxima parte da mensagem. Essas coisas verdes são os blocos de construção da nossa cadeia de DNA. E bem na parte inferior está a própria cadeia de DNA. O retângulo branco indica o número de pares desses blocos de construção. E as espirais azuis mostram a forma de uma cadeia de DNA. E então, vemos a própria silhueta humana. O objeto branco e azul à sua esquerda é um número codificado da nossa altura média. O ser humano em si é desenhado aqui nas extremidades da fita de DNA, para que a civilização do espaço sideral possa entender como somos. E o retângulo branco à direita do esboço humano é o número da população da Terra no momento da mensagem. 4,2 milhões em 1974. Quase metade do número que temos agora. A parte seguinte é um desenho do nosso sistema solar. O grande quadrado amarelo é o Sol. Então, vem todos os planetas do nosso sistema, incluindo Plutão. Naquela época, costumava ser considerado um planeta. A Terra está um pouco deslocada aqui, para que a civilização do espaço sideral possa entender de onde essa mensagem está vindo. E o último desenho é o observatório do qual essa mensagem foi enviada para o espaço. Esse sinal está agora a caminho do aglomerado estelar M13, a 25 mil anos-luz de distância na Terra. Então, não chegará lá por mais 25 mil anos. E precisaremos de outros 25 mil para obter uma resposta se realmente houver alguém do outro lado que possa receber o sinal. Se o sinal da próxima Centauri também for uma mensagem, precisaremos de tempo para decodificar. Então, vamos usar a nossa máquina de computação super poderosa e esperar pelo resultado. Mas esse não é o primeiro sinal misterioso que já captamos na Terra. Os cientistas gravaram um sinal de UAU incomum em 1977. Eles supunham que tenha vindo de algum lugar na constelação de Sagitário. O telescópio captou o sinal desconhecido por impressionantes 72 segundos. Mais tarde, um cientista que olhou para a impressão do sinal concluiu que era um sinal artificial. Ele escreveu UAU na impressão como sua reação. As observações e estudos que se seguiram não conseguiram captar esse sinal novamente. Algumas teorias disseram que esse sinal veio de uma nave espacial celestial voando. Ela voou para longe e não conseguimos mais detectar o sinal. Mas muito provavelmente, esse sinal foi criado na Terra. Foi direcionado para cima, mas refletido em um objeto em alta altitude. Poderia ter sido um avião, um satélite ou detritos espaciais orbitando nosso planeta. E assim, esse sinal foi captado pelo telescópio. E por ser feito pelo homem, todas as suas características, como o comprimento de onda e frequência, poderiam ter confundido os cientistas. Em 2017, os cientistas registraram uma erupção na próxima Centauri. O brilho da estrela aumentou mil vezes em apenas 10 segundos. Antes disso, houve outra erupção lá mais fraca, mas que durou cerca de dois minutos. Com essas erupções, a próxima Centauri emitiu enormes quantidades de radiação. Mesmo que houvesse vida no planeta companheiro da estrela, essas erupções provavelmente a teriam destruído. Os ventos estelares teriam simplesmente soprado a atmosfera do planeta e deixado a sua superfície sem vida. No geral, o planeta próximo a Centauri B recebe 60 vezes mais radiação de alta energia e 400 vezes mais radiação de raios-x do que a Terra. Os cientistas concluíram que a probabilidade de vida aqui é de 1 em 100 milhões. E embora ainda não saibamos ao certo se o sinal era artificial ou natural, o cenário de várias naves espaciais chegando à Terra provavelmente é impossível. Nosso único método de busca por civilizações no espaço sideral é usar ondas de rádio. Elas são como um barulho alto que se afasta do nosso planeta em diferentes direções na velocidade da luz. O principal problema aqui são as distâncias gigantescas. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem 100 mil anos-luz de largura. Suponhamos que haja vida do outro lado. Se enviarmos um sinal de rádio para eles, ele não chegará ao suposto planeta por 100 mil anos e não teremos uma resposta por outros 100 mil anos. É o mesmo se alguém quiser entrar em contato conosco. Não aprendemos a criar e receber sinais de rádio até o século XIX. Se uma civilização estivesse se desenvolvendo ao mesmo tempo que nós em algum lugar da Via Láctea e inventasse o rádio, não receberemos o seu sinal por vários milênios. Além disso, o ruído do rádio do nosso planeta está começando a desaparecer. Usamos Bluetooth, fibra ótica, TV a cabo. Então, em cerca de 100 anos, não seremos mais visíveis para outros mundos. Ou pior ainda, e se houvesse uma civilização do espaço sideral em algum lugar que estivesse enviando sinais para o espaço? Os sinais chegariam ao nosso planeta, mas ainda não teríamos a tecnologia para captá-los. O mundo que estava enviando o sinal evoluiu e o sinal desapareceu. Poderíamos ter captado aqueles restos das ondas de rádio que estavam se movendo pelo universo, mas montamos as antenas tarde demais. Existem cerca de 2 trilhões de galáxias no universo. Cada uma delas contém bilhões e trilhões de estrelas semelhantes ao nosso Sol. Talvez haja um planeta perto de uma delas que se pareça com o nosso. A vida pode estar florescendo lá, e essa civilização do espaço sideral, assim como nós, está olhando através de telescópios e tem a esperança de captar o sinal de rádio de um planeta desconhecido. Ei, acorde rápido! Ouça isso! É um sinal de FM de 5 segundos, vindo de uma das luas de Júpiter. Você corre para o seu telefone e informa seus colegas. Eles surtam com as notícias e correm para o laboratório. Você é cientista e trabalha com a sonda Juno, explorando Júpiter há anos. Mas esta é a primeira vez que testemunha algo tão incomum. Ganymedes é a maior lua de Júpiter e a maior do nosso Sistema Solar. Se esse corpo espacial não orbitasse ao redor de Júpiter, seria classificado como um planeta, ainda maior que Mercúrio e Plutão. O que faz esta lua se destacar entre as outras é o fato de ter seu próprio campo magnético. Ganymedes nasceu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Isso significa que é tão antiga quanto Júpiter. Com o tamanho de um planeta, leva 7 dias terrestres para orbitar o seu. Todos se reúnem no laboratório, esperando pacientemente que você toque a gravação do sinal que vem do espaço. Seus colegas começam a tentar descobrir qual a origem desse som misterioso. Cerca de 40% da superfície de Ganymedes é escura, com crateras espalhadas ao redor. E 60% é clara. Existem informações que provavelmente foram causadas por atividade tectônica ou liberação de água vinda de baixo da superfície. Os cientistas conseguiram descobrir uma fina camada de oxigênio presa na atmosfera da lua. As temperaturas lá são extremamente baixas, entre menos 110 e menos 130 graus. Não há muitas informações sobre como a lua se comporta ou quais elementos químicos se escondem em seu interior. Alguns dos seus colegas tentam criar as mesmas condições que existiam quando o som foi transmitido. Por horas, eles ficam sentados esperando, mas nada. Talvez tenha sido um acaso. Você chega ao sistema de controle e ativa a espaçonave Juno. O ponto principal dessa missão é observar a gravidade de Júpiter, os campos magnéticos, a atmosfera e a evolução do planeta. A propósito, também há algumas evidências de que a maior lua de Júpiter também está evoluindo. Por ter um campo magnético ao seu redor, auroras surgem o tempo todo. Elas são gases brilhantes, circulando os polos norte e sul do satélite. Se existisse vida num lugar assim, provavelmente estaria no fundo do oceano, extremamente salgado de Ganymedes. Por muito tempo, os cientistas pensaram que o Sol era um componente crucial para o início da vida. Mas agora sabemos que existem organismos que vivem nas profundezas dos oceanos, e passam muito bem sem luz solar. Os oceanos do nosso planeta estão colaborando com algumas das criaturas mais bizarras de todas as formas e tamanhos. Os lírios do mar vivem a cerca de 3 mil metros abaixo d'água. Eles têm esse nome porque se parecem com flores, porém não são plantas e sim animais. Não se deixe enganar pelos caules e folhas, que são partes do corpo equipadas com terminações nervosas para detectar comida ao redor. Os tubarões duendes são provavelmente alguns dos tubarões de aparência mais esquisita que vivem no fundo do oceano. Eles podem crescer até 3 metros e meio de comprimento, e têm um focinho muito incomum. Agora olhe para o tamboril. Ele tem uma bolha bioluminescente na cabeça para atrair a presa e navegar pelo fundo do oceano escuro. É como uma lanterna natural que nunca precisa de pilhas novas. No entanto, apenas as fêmeas são equipadas com ela. O peixe bolha é outro animal bizarro que vive lá embaixo. Ele habita os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, 2.700 metros abaixo da superfície. De qualquer forma, mesmo que você tenha pedido a todos que mantivessem a notícia confidencial, de alguma forma ela vazou para a mídia e se tornou a mais nova tendência. Você recebe uma ligação de uma emissora de notícias. Eles dizem que querem entrevistá-lo sobre essa descoberta que pode provar que existe vida no espaço sideral. No dia seguinte, vai até a emissora para falar sobre a sua descoberta. Há todo um público no estúdio observando ao vivo cada movimento seu, enquanto você estende a mão para pegar seu copo d'água. A equipe se apressa em fazer alguns ajustes de última hora antes de entrar no ar ao vivo. O maquiador dá algumas pinceladas finais. O engenheiro de som lhe pede para testar seu microfone mais uma vez. Vários dos produtores estão sentados nos assentos da frente. Luzes brilhantes estão inundando o estúdio. A contagem regressiva começa 3, 2, 1 e... O anfitrião o apresenta e lhe pede para explicar o que ouviu. Você conta sobre a sonda espacial Juno orbitando Júpiter. Depois de algumas perguntas, o anfitrião finalmente faz a pergunta mais temida. Será que o som misterioso está vindo de outra civilização? Todos se inclinam esperando sua resposta. Você congela sem saber o que dizer. Mesmo que a pressão esmagadora no fundo do oceano seja mil vezes mais forte do que ao nível do mar, ainda existe vida lá. As algas, consideradas uma iguaria no mundo oceânico, estão fora do menu das criaturas do fundo do mar devido à falta de luz solar. Em vez disso, muitos desses habitantes das profundezas têm que comer as sobras que chegam lá das camadas superiores do oceano. As temperaturas congelantes e a pressão intensa alteraram as células dessas criaturas e só as tornou mais resistentes do que os peixes comuns. As bactérias estavam desenvolvendo suas próprias formas de sobrevivência. Estudos mostram que elas se alimentam de certos gases e produtos químicos, como o enxofre e dióxido de carbono. O metano e o hidrogênio são liberados quando as placas tectônicas se movem umas contra as outras, e algumas dessas bactérias se alimentam desses gases também. Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água, são criaturas microscópicas que podem viver e se desenvolver em condições extremas. Você pode encontrá-los em vulcões, geleiras congeladas e até mesmo no vazio do espaço, o que significa que algumas formas de vida podem realmente existir em ganymédias. Você explica isso para o seu público? Em seguida menciona que não tem informações suficientes para determinar se foi outra civilização ou um fenômeno natural que produziu som. Isso não significa que o fundo dos oceanos gelados de ganymédias não esteja colaborando com suas próprias criaturas bizarras e estranhas. Pode haver algumas bestas lendárias como o kraken ou o leviatã lá, ou um estranho peixe brilhante com duas cabeças, ou ainda com tentáculos e uma grande barbatana. Caranguejos gigantes! As bactérias podem ser tão variadas quanto as nossas. As plantas, se houver, precisam ser fortes o suficiente para sobreviver a temperaturas abaixo de zero. Os animais da maior lua de Júpiter podem ser tão grandes quanto nossas baleias azuis ou tão minúsculos quanto o plâncton. Após a entrevista, você volta ao laboratório para examinar as gravações mais uma vez. No caminho para casa, vê cartazes com sua imagem e legendas como Não estamos sós? Ei, você se tornou uma celebridade! Muitas pessoas tiram fotos suas! Outras emissoras o chamam para dar mais entrevistas. Algumas revistas científicas até querem colocá-lo na capa como a pessoa do ano. Cada vez que vai para o trabalho, espera que o som apareça novamente. Mas nada! Você envia um sinal da sonda Juno, tentando fazer algum tipo de contato com o que quer que produza o som. Nada! Naquela noite, apaga na sua mesa mais uma vez. Um momento eureca o acorda no meio da noite. Pode ser que tenha algo que você tenha perdido? Então, faz os cálculos novamente e percebe que a resposta estava na sua frente o tempo todo. Não foi outra civilização que produziu som. A fonte foram os elétrons. Cada planeta produz seu próprio som. Ele se forma quando partículas carregadas do vento solar e da magnetosfera do planeta interagem umas com as outras. Foi o que aconteceu em Ganymedes. Os elétrons no seu campo magnético, onde a sonda captou o sinal, estavam agindo de forma mais estranha do que o normal. E isso amplificou algumas frequências irregulares. Você fica constrangido e passa o resto da noite dando telefonemas, contando as novidades para a sua equipe. A emissora que o entrevistou divulga um comunicado. Eles explicam que outras civilizações não estão tentando nos contatar. Você se recosta em sua mesa, esperando a próxima grande coisa acontecer. Europa é outra das luas de Júpiter que pode ter vida. Ela é formada por um núcleo de ferro, um manto e um oceano salgado, com o dobro do volume de todos os oceanos da Terra. E assim como Ganymedes, o oceano se encontra sobre uma crosta de gelo de água. Os cientistas afirmam que pode até haver vulcões ativos lá. E algumas bactérias existentes podem viver ali também. Com água suficiente, certos produtos químicos e uma fonte de energia, Europa poderia produzir vida. Mas é improvável que encontremos algo além de minúsculos micróbios. Sons estranhos e incomuns vindos do nada estão se espalhando por toda a nossa galáxia, se repetindo constantemente. E é algo que nunca ouvimos antes. Os cientistas descobriram isso em 2020, e não era nada similar a qualquer um dos outros sinais de energia que já estudaram. Sinais fortes e incríveis de rádio ocorrendo de tempo em tempo e desaparecendo misteriosamente em um dia. Isso não se encaixa no perfil de nenhum corpo espacial que conhecemos. O sinal é um pouco irritante e desaparece sem uma programação. Quando os cientistas tentaram compará-lo com o de alguns outros telescópios, ele já havia desaparecido. As estrelas de massa baixa às vezes brilham com a energia de rádio, mas não nesse caso, uma vez que em sua maioria elas têm contrapartes de raios-x. Estrelas colapsadas muito densas como os pulsares e magnetares também não são uma opção. A solução mais próxima que encontraram é uma misteriosa classe de objetos chamada Transiente de Rádio do Centro Galáctico, ou GCRT na sigla inglês. Trata-se de uma fonte de rádio que ilumina e brilha rapidamente. Ela decai perto do centro da nossa galáxia e pode nos ajudar a desvendar os mistérios do universo. Se você tivesse um carro voador que pudesse subir a velocidade de 95 km por hora, só precisaria de uma hora para chegar até o espaço. A Lua está um pouco mais distante, 400 mil quilômetros, o que é cerca de 10 vezes a circunferência do nosso planeta. Isso significa que uma viagem até lá seria como dar uma volta ao redor do globo e fazer isso 10 vezes direto, o que levaria menos de 6 meses. Uma jornada a Plutão demoraria mais de 800 anos. O Próxima B é o vizinho mais próximo semelhante à Terra que temos. É um pequeno mundo rochoso que orbita o vizinho estelar mais próximo do nosso Sol. Ele faz sua jornada ao redor da zona habitável da estrela, uma área que está longe o suficiente de qualquer estrela para ter condições moderadas. Nem muito fria, nem muito quente para que a água líquida exista, pelo menos hipoteticamente. Se você tentasse viajar para a Próxima B a 40.200 quilômetros por hora, que a velocidade dos foguetes lunares Apolo levaria mais de 112 mil anos para chegar lá. E pode não conseguir respirar ali. Ninguém sabe se há atmosfera ali. Os humanos exploram o universo o tempo todo, mas só podemos ver cerca de 5% da matéria lá em cima. E Albert Einstein foi o primeiro a perceber que o espaço vazio não é realmente nada. O resto que não conseguimos observar é na verdade composto de 27% matéria invisível, também conhecida como matéria escura, combinada com 68% de algo chamado energia escura. Se você tentar despejar água no espaço, é claro, fora de uma espaçonave, ela imediatamente irá ferver ou evaporar. Isso ocorre porque não existe ar ou pressão dele no espaço. À medida que a pressão atmosférica diminui, a temperatura normalmente necessária para ferver a água também cai. Tendo isso em mente, a fervura é muito mais rápida no topo de uma montanha do que, por exemplo, ao nível do mar. Não há pressão de ar no espaço, então isso acontece a uma temperatura muito baixa. Os cientistas acreditam que existem pelo menos alguns bilhões de galáxias por aí. Não sabemos o número real e provavelmente nunca saberemos, mas eles tentaram calcular contando quantas galáxias podemos ver em uma área bem pequena e restrita do céu. Pode parecer que o universo era cheio de estrelas e alguns planetas aqui e ali, mas nossa galáxia tem pelo menos 100 bilhões de planetas. Se você encher um balão com hélio e soltá-lo, notará que ele flutua muito alto e subirá para a atmosfera, mas não para o espaço sideral. Quanto mais alto se vai, mais rarefeito se torna o ar na nossa atmosfera. Seu balão irá até o ponto em que a atmosfera ao redor tem o mesmo peso que o hélio nele. Isso acontecerá aproximadamente a uma altura de 32 quilômetros acima da superfície, então esse será o ponto máximo do balão. Não sabemos realmente qual a grandeza do universo. Não conseguimos ver suas bordas, nem sabemos se ele as tem. Usamos a tecnologia para enxergar a uma distância de cerca de 14 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Isso significa que podemos ver cerca de 28 bilhões de anos-luz de diâmetro, começando com a camada mais externa da nossa atmosfera, que termina cerca de 960 quilômetros acima da superfície terrestre, embora o tamanho do universo esteja mudando constantemente e fique maior com o tempo. Mercúrio fica mais próximo do Sol, então a maioria das pessoas também pensa que se trata do planeta mais quente. Ainda assim, esse título fica com Vênus, o segundo a partir da nossa estrela central, cerca de 48 milhões de quilômetros mais longe do Sol em comparação com Mercúrio. Este, por sua vez, não tem uma atmosfera, que é como uma espécie de cobertor de aquecimento que ajuda a manter o calor proveniente do Sol. Vênus tem uma atmosfera inesperadamente densa, cerca de 100 vezes mais do que a nossa. Ela não deixa o calor sair, apenas o retém e torna o planeta cada vez mais quente. Além disso, essa atmosfera consiste principalmente em dióxido de carbono, que permite a entrada livre da energia solar, mas é menos transparente para perder as radiações de comprimento de ondas longas que a superfície quente e aquecida emite. A temperatura média lá é de cerca de 468 graus, suficiente para derreter o estanho. A máxima em seu vizinho, Mercúrio, é de 427 graus. Em talvez dois ou mais bilhões de anos, estará muito quente para a existência de vida no nosso precioso planeta. Conforme as centenas de milhões de anos passam, nosso Sol continuará ficando mais quente e mais brilhante. Eventualmente, as temperaturas ficarão tão altas que nossos lindos oceanos desaparecerão. Como eles produzem 70% do oxigênio de que precisamos para sobreviver, não haverá vida. Tudo isso significa que a Terra simplesmente se tornará um enorme deserto, algo como Marte é hoje. Plutão, um ex-planeta e agora planeta anão muito distante, é realmente menor em diâmetro do que todo o território dos Estados Unidos. A maior distância lá, do Maine até o norte da Califórnia, é de aproximadamente 4.700 quilômetros. Enquanto Plutão tem apenas cerca de 2.370 quilômetros de diâmetro. Este planeta está muito longe, mas a borda do nosso sistema solar fica mil vezes mais distante do que ele. No entanto, os astrônomos encontraram muitos objetos espaciais orbitando nosso Sol, muito mais longe do que Plutão, como objetos do cinturão de Kuiper e transnetunianos. Ainda uma nuvem de cometa Oort que vai a meio ano-luz do planeta anão, também mil vezes mais longe. Uma estrela de nêutrons é realmente pesada. Apenas uma colher de chá com ela pesaria 6 bilhões de toneladas. Uma delas é resquício de estrelas enormes que ficaram sem combustível. A enfraquecida explode e seu núcleo se desfaz, mas em razão da gravidade, forma uma de nêutrons extremamente densa. Essa normalmente tem uma massa de até 3 sóis, porém, o raio é de cerca de 10 quilômetros, porque se trata de uma das coisas mais densas do nosso universo, pelo menos que conhecemos. O universo tem uma cor, algo como bege, ou o chamado late cósmico. Também tem seu próprio cheiro, que lembra a carne grelhada ou o metal quente. Pelo menos isso é algo que astronautas que flutuaram no espaço disseram. Se você deseja construir um traje espacial, prepare-se para trabalhar muito. Leva 5 mil horas para fazer e vai custar 1 milhão de dólares. Um realmente bom terá 11 camadas de material e pesa cerca de 50 quilos. E precisa ser confortável. Você precisará de mais espaço dentro dele, pois cresce até 5 centímetros quando está em órbita. Quando está flutuando no espaço, você não sofre nenhum impacto da gravidade da Terra. É por isso que as vértebras da sua coluna podem se expandir e relaxar um pouco. O que significa que você ficará 3% mais alto. Para 1 metro e 80, por exemplo, são cerca de 5 centímetros a mais. Não se preocupe, isso não é permanente. Assim que voltar para a Terra, irá encolher de volta o seu tamanho normal em alguns meses. O espaço não é a melhor opção se você quiser conversar com seu amigo. Porque lá em cima, na verdade, o som não viaja. As moléculas estão tão distantes que as vibrações sonoras não conseguem alcançá-las. O que significa automaticamente que não são capazes de vibrar. E assim, não conseguimos ouvi-las. Os filmes não são claros quanto a isso. Ninguém conseguiria ouvi-lo gritando no espaço também. Mas meio que vivemos dentro do nosso sol. Que não é apenas aquela bola de luz grande e quente localizada a 150 milhões de quilômetros de distância de nós. A atmosfera externa é muito maior. Se estende muito além da superfície que podemos ver. A órbita do nosso planeta passa por essa tênue atmosfera. A evidência é quando rajadas de vento solar geram as luzes do sul e do norte. Isso significa que, de alguma forma, vivemos dentro da estrela. Não apenas nós, outros planetas também. Incluindo o distante Netuno. A heliosfera, que é o que chamamos de atmosfera solar externa, se estende por cerca de 16 bilhões de quilômetros. Na década de 1970, recebemos um sinal de rádio que durou mais de um minuto. E até hoje, ninguém sabe o que era ou de onde vinha. Mas agora surgiu uma nova teoria. Será que o mistério pode finalmente ser resolvido? Em 1977, às 11h16 da noite, um telescópio em Ohio captou algo muito incomum no espaço. Era um sinal de rádio super curto, com apenas 72 segundos de duração. Era tão forte e estranho que o cientista que o encontrou escreveu UAU em tinta vermelha ao lado dele. É por isso que ele é chamado de sinal UAU. No espaço, o gás hidrogênio às vezes libera ondas de rádio, um tipo de radiação eletromagnética. Elas são emitidas em uma frequência específica, que é como uma assinatura exclusiva do hidrogênio. Isso nos ajuda a encontrar, identificar e estudá-lo. Graças a isso, notamos que a frequência do sinal UAU veio do mesmo lugar que esse gás. Mas isso não ajuda muito, pois ainda não temos ideia do que o emitiu. O que é ainda mais estranho é que o sinal só aconteceu uma vez. Embora tenhamos nos esforçado muito para ouvi-lo novamente, nunca conseguimos. E sem a repetição, ficou impossível dizer o que era. É difícil até mesmo obtermos a localização precisa porque o sinal teve vida curta. Depois de uma certa distância, é muito difícil dizer de onde estão vindo os diferentes sinais de rádio. E foi aí que as teorias começaram. Essa frequência específica em que o UAU estava é especial. Ela não está lotada com muitos outros sinais. É como encontrar um local silencioso em uma sala barulhenta. Como não há muita interferência ou ruído, se você enviar um sinal nessa frequência para muito longe, ele não se perderá nem ficará distorcido. E isso é curioso, pois significa que pode ser o lugar perfeito para enviar mensagens se quisermos nos comunicar com qualquer criatura extraterrestre que esteja por aí. Então, será que estão tentando entrar em contato conosco? Bem, essa é uma possibilidade científica real. Ninguém sabe ao certo o que causou o UAU, mas se foi algo extraterrestre, definitivamente não se comunicou da maneira como fazemos. O sinal não se parecia em nada com uma mensagem deliberada. E é estranho o que tenha acontecido apenas uma vez. Se fossem pequenos seres verdes tentando entrar em contato conosco, seria incomum que tentassem apenas uma vez. Mas, por precaução, em 2012, no 35º aniversário do UAU, decidimos enviar várias mensagens para determinadas estrelas. Usamos um código especial para garantir que qualquer criatura extraterrestre que as recebesse saberia que eram de seres inteligentes como nós. Bem, na maioria inteligentes. Até usamos muita energia para garantir que pudessem viajar muito longe. Os cientistas tiveram muitas ideias sobre a possível origem do UAU, mas nenhuma é amplamente aceita. Sabemos com certeza que não veio de qualquer coisa da Terra. O ruído do planeta pode interferir às vezes, mas esse sinal definitivamente veio do espaço sideral. Havia também uma teoria de que poderia ter ricocheteado em algum lixo espacial e voltado para cá. Porém, mais tarde, percebemos que os requisitos para que isso acontecesse eram muito improváveis. Uma ideia possível é que o sinal pode ter sido causado por cintilação no espaço, como as estrelas no céu. Porém, mesmo que seja verdade, não exclui a possibilidade de que tenha sido produzido por algo artificial. Outra ideia é que pode ter vindo de algo que esteja girando, como um farol. Quem sabe de um sinal que mudou sua frequência ao longo do tempo ou apenas uma explosão única. Já se passaram 50 anos desde que ele foi captado, mas recentemente surgiu uma nova ideia sobre sua origem. Imagine um cometa atravessando o espaço, deixando um rastro de gás atrás de si como uma cauda. Essa pode ser a chave para entender o misterioso sinal de rádio que chamou a atenção dos astrônomos há tantos anos. Um deles observou o UAU e pensou que ele poderia estar conectado a um cometa chamado 266P barra Christensen. Sim, é um nome grande. Esse cometa está a cerca de 1.800 anos-luz de distância e não era conhecido em 1977, quando o sinal foi detectado pela primeira vez. Mas agora poderia explicar as estranhas ondas de rádio. Os cometas podem emiti-las à medida que se aproximam do Sol. É como se os gases ao redor deles começassem a zumbir com energia. Esse ruído pode ser o motivo do UAU. Para testar essa teoria, usamos um radiotelescópio para ouvir as ondas de rádio de outros cometas. Descobrimos que alguns de fato as emitiam na mesma frequência do UAU. Em seguida, apontamos os telescópios para esse cometa específico quando ele passou pela mesma parte do céu em que o UAU foi detectado. As ondas de rádio do cometa podiam coincidir com o famoso sinal. E embora o cometa não estivesse exatamente no mesmo local estava próximo o suficiente para que tivéssemos a sensação de que estávamos no caminho certo. Também pode ter sido causado por nuvens de hidrogênio de dois cometas, o que mencionamos e outro P-2008Y2. Quem escolhe esses nomes? Mas nem todos estão convencidos dessa ideia. Alguns dizem que a teoria sobre dois cometas causando o sinal não faz sentido, porque esses corpos espaciais não costumam emitir ondas de rádio da maneira necessária para explicar o UAU. Além disso, ele não se repetiu e ocorreu apenas uma vez, o que é estranho se for realmente um cometa que espalha seus gases em uma grande área, portanto o sinal teria permanecido por mais tempo. O telescópio usado para detectá-lo deveria tê-lo captado duas vezes em um curto espaço de tempo, mas não foi o que aconteceu. Além disso, o cometa não teria saído da visão do telescópio tão rapidamente. Isso mostra que precisamos aprender mais sobre como e por que os cometas emitem essas ondas de rádio, especialmente na mesma frequência do UAU. Há muitos sinais misteriosos e interessantes no espaço. A maioria vem de eventos naturais, como algo chamado de rajadas rápidas de rádio. Essas explosões de energia são incrivelmente potentes e ocorrem em todo o céu, mas suas origens ainda não estão claras. Elas duram apenas uma fração de segundo. Talvez o telescópio tenha capturado apenas uma parte de uma dessas explosões. Há também um sinal estranho que estamos recebendo desde 2018. Na verdade, se repete a cada 22 minutos, mas apesar de nossos esforços, não conseguimos descobrir de onde vem. Começou em 1988 e estamos investigando esse mistério há 36 anos. Pelo menos aqui sabemos a distância do objeto misterioso que está enviando os sinais, uma distância de 15 mil anos-luz. Alguns especulam que esses sinais podem ser de seres extraterrestres tentando se comunicar conosco. No entanto, sem evidências sólidas, não podemos afirmar com certeza, pois isso continua sendo especulação. Outra explicação é a teoria do pulsar. Pulsares são estrelas de nêutrons que emitem feixes de energia, semelhantes ao que estamos observando com os sinais. Entretanto, o comportamento dos sinais não se alinha perfeitamente com o que sabemos sobre os pulsares. Há ainda a teoria dos magnetares, que sugere que esses sinais podem estar vindo de estrelas de nêutrons supercarregadas chamadas magnetares. No entanto, nenhuma dessas hipóteses explica totalmente o fenômeno. Talvez haja algo novo e não descoberto no universo. Assim, embora os cometas sejam uma possibilidade, ainda há muitas perguntas sem resposta sobre o UAU. Não sabemos o que o causou e talvez nunca saibamos, nem mesmo se veio do espaço profundo ou de algum lugar dentro do sistema solar. De qualquer forma, mesmo que o UAU tenha tido uma causa natural, não significa que não exista vida extraterrestre. O estudo que falou sobre isso também discutiu uma estrela semelhante ao Sol, que poderia ser um ótimo lugar para procurar sinais de tecnologia do espaço. Há mais 14 estrelas semelhantes ao nosso Sol no espaço, embora não tenhamos certeza absoluta sobre seu brilho. Isso abre possibilidades interessantes para a busca de sinais de civilizações avançadas além da Terra. UAU! Na Lua, o ferro é preservado em perfeitas condições porque não há oxigênio. Ele simplesmente não enferruja lá. Mas, apenas algumas semanas atrás, os cientistas fizeram uma descoberta inesperada. Nas regiões mais altas do nosso satélite, o ferro é oxidado e enferruja. No início, essa descoberta deixou os astrônomos perplexos. A presença de ferrugem pode significar que as pessoas podem respirar pelo menos em certas áreas da Lua. Mas então, a explicação veio à tona. O oxigênio pode ter chegado a rochas sem vida a partir do nosso próprio planeta. Com a ausência de atmosfera, os ventos solares atingem a Lua implacavelmente e nada pode detê-los. Essas labaredas podem levar algum oxigênio das camadas superiores da atmosfera da Terra e carregá-lo por todo o caminho até a Lua. As moléculas, então, acabam nos pontos mais altos da superfície lunar. Isso explicaria por que os metais não são oxidados nas ravinas e especialmente sob a superfície do satélite. Já que estamos falando no assunto, faz bastante tempo que se acredita que a Lua se formou como resultado de um enorme impacto com a Terra. Um corpo celestial do tamanho de Marte poderia ter batido em nosso planeta e feito parte de sua crosta se estilhaçar. Os destroços resultantes se juntaram em uma bola compacta que mais tarde se tornou a nossa Lua. Mas há uma questão que incomoda os cientistas. A crosta terrestre é pobre em metais, então como é que a Lua tem tanto metal dentro dela? A pesquisa mais recente basicamente joga a teoria principal pela janela. Então, em 2020, mais uma vez, não sabemos nada sobre o nascimento do nosso vizinho mais próximo. Contudo, temos novidades dos confins do espaço sideral. Astrônomos do MIT registraram um sinal se repetindo a 500 milhões de anos-luz de distância. Esses sinais são chamados de rajadas rápidas de rádio ou FRBs e geralmente são eventos singulares. Ninguém sabe quais são suas fontes, mas podem ser supernovas ou explosões de energia de quasares. Essa repetição, no entanto, é bem assustadora porque é regular. Por quatro dias, o equipamento de rádio captura sinais o tempo todo e então eles param abruptamente. Mas depois de 12 dias, o mesmo padrão recomeça. Quatro dias de constantes rajadas rápidas de rádio e mais 12 dias de silêncio. Os astrônomos conseguiram localizar o sinal como vindo de uma galáxia a meio bilhão de anos-luz de nós, mas sua causa ainda é desconhecida. Pode ser um quasar giratório ou um buraco negro supermassivo, mas uma tecnologia alienígena também não está fora de cogitação. Falando nisso, pode haver cerca de 6 bilhões de planetas semelhantes à Terra apenas na Via Láctea. Os dados mais recentes mostraram que uma a cada 5 estrelas semelhantes ao Sol pode ter pelo menos um planeta em sua zona habitável. E não qualquer planeta. Veja bem, ele tem um núcleo rochoso e uma superfície e é de um tamanho comparável ao da Terra. estando dentro da zona habitável de sua estrela, tal planeta teria grandes chances de se tornar o lar de criaturas vivas, micróbios pelo menos. E se existem bilhões desses planetas em nossa galáxia, você poderia dizer com segurança que pelo menos um deles não é apenas habitável, mas já habitado. E agora, multiplique isso pelo número de galáxias no universo, considerando também que muitas delas são muito maiores que a Via Láctea. Isso nos dá bilhões e bilhões de estrelas como o Sol e planetas como a Terra. E certamente alguns deles são mais parecidos com o nosso do que outros. Um desses planetas pode estar mais perto do que você pensa. Vênus, a gêmea má da Terra, pode ser o lar de vida microscópica. Embora sua superfície seja quente como uma fornalha e banhada por chuvas ácidas de nuvens de dióxido de carbono, pode haver algo vivo na sua atmosfera. Cientistas detectaram recentemente vestígios de um gás chamado fosfina que pode ser produzido por micro-organismos. Em quantidades muito pequenas ele pode surgir a partir de meios não orgânicos, mas os telescópios encontraram muito mais desse gás. Essa descoberta foi uma grande surpresa porque Vênus era considerado hostil demais para qualquer forma de vida. Agora, porém, pode se tornar o primeiro planeta além da Terra a ser lar de criaturas vivas. Os micróbios que produzem fosfina provavelmente vivem nas nuvens ácidas e não precisam de oxigênio para sobreviver. Outro mundo promissor foi encontrado repentinamente enquanto se investigavam os dados de telescópios espaciais antigos. Em 2018, astrônomos analisaram informações recebidas do telescópio Kepler e, como de costume, desconsideraram partes que não consideraram relevantes. Mas, dois anos depois, ao examinar esses dados antigos, os cientistas notaram que um objeto foi identificado incorretamente. Ele é, na verdade, um exoplaneta a 300 anos-luz de distância da Terra e tão semelhante a ela que era quase um gêmeo da nossa casa. O Kepler-1649C é apenas 6% maior do que a Terra e provavelmente consiste nos mesmos minerais. Ele também recebe quase tanta luz e energia da sua estrela quanto nós recebemos do Sol. O único problema por enquanto é que a estrela pode brilhar com muita frequência, tornando a superfície do planeta muito quente e queimando sua atmosfera. Ainda assim, não há prova disso e poderíamos ter um planeta potencialmente habitável bem perto de casa. A U Microscope, ou AU Mic, para os mais chegados, é basicamente o berço de um novo sistema estelar que pode ser observado diretamente. Está muito perto, há apenas 32 anos-luz de distância e a estrela é muito jovem, cerca de 150 vezes mais jovem que o nosso Sol. Em uma escala cósmica, é como um bebê recém-nascido e você ainda pode ver uma nuvem de destroços girando em torno dele desde o momento em que nasceu. Mas as curiosidades não param por aí. A NASA adicionou um pôster com a U Mic à sua série Galáxia dos Horrores por causa do planeta que orbita a estrela. A U Mic B está tão perto de seu Sol que faz um círculo completo em torno dele em apenas 8 dias e meio. Por ser tão jovem, a estrela costuma ter ataques de birra, resultando em horríveis doses de radiação solar que invadem o pobre planeta. Como você pode imaginar, nenhuma vida é possível em tais condições. Ainda assim, os cientistas estão felizes por terem encontrado esse sistema, pois ele esclarece como estrelas e sistemas estelares são formados. De volta à Terra As mudanças climáticas que estamos testemunhando são provavelmente parte de um ciclo natural. Pesquisadores da Universidade da Califórnia em Santa Cruz criaram um padrão para as variações climáticas do nosso planeta e parecem estações extremamente longas. Às vezes, esses estados podem durar milhões de anos e estão todos relacionados à forma como a Terra está posicionada em relação ao Sol. As estações foram apelidadas de Ice House, Cool House, Warm House e Hot House de acordo com as temperaturas prevalentes. Nos últimos 3 milhões de anos, por exemplo, nosso planeta esteve no estado de Ice House ou temperaturas extremamente frias, uma vez que a última era glacial não foi há muito tempo. Mas as ações da humanidade somadas ao efeito estufa empurraram o estado do clima para a Warm House muito mais rápido do que aconteceria sem a nossa presença. A um determinado ponto, a temperatura geral da Terra aumentará para valores tropicais, algo que o planeta não via há mais de 50 milhões de anos. A água na Terra é na verdade um quebra-cabeça envolto em mistério e coberto de enigmas. A teoria mais popular é que ela foi trazida ao nosso planeta por cometas e asteroides gelados que deixaram para trás não apenas crateras poderosas, mas também a substância líquida graças a qual agora podemos prosperar. Mas agora há um novo avanço que sugere outro cenário. No espaço há uma grande quantidade de matéria orgânica e em condições específicas ela poderia render tanta água que seria o suficiente para encher nossos oceanos mil vezes. Os pesquisadores realizaram um experimento em que aqueceram essa matéria orgânica e obtiveram água limpa e óleo. Se isso for confirmado em estudos futuros, pode significar que até mesmo o petróleo surgiu na Terra não apenas graças a restos fossilizados de seres vivos, mas também do espaço sideral. Lembra do enorme asteroide que levou à extinção dos dinossauros? Bom, os cientistas dizem que a extinção pode ter sido causada por algo totalmente diferente. Pelo menos uma extinção em massa foi provavelmente resultado de uma explosão de supernova muito, muito longe do nosso planeta. Uma explosão estelar tão poderosa quanto você pode imaginar iluminou a Terra com mais brilho do que o Sol um dia. E logo seus raios ultravioleta e cósmicos atingiram a camada de ozônio do nosso planeta. Ao fazer isso, a capa protetora do planeta foi queimada e tudo que estava abaixo sofreu as consequências. A Terra levou centenas de milhares de anos para se recuperar desse ataque e se isso acontecer novamente, o que pode acontecer, não seremos capazes de sobreviver. Felizmente, o evento mais próximo parecido com isso é a explosão de Betelgauss e essa estrela está muito longe de nós para causar algum dano sério. de Betelgauss